Hoje iremos falar sobre a skill da Artemis, Privação Divina, você já pensou as curiosidades que ela pode te oferecer e também as estratégias que você pode utilizar na luta, até mesmo o counter dessa skill? Eu vou apresentar um pouquinho mais sobre uma review sobre a Privação Divina, fazendo vários testes aqui com vocês sobre serão uns 30 cavaleiros que eu fiz em live e vou fazer um compilado e apresentar todos aqui pra vocês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Ney, de Sankseya Awakening. Então vamos lá, falando um pouquinho da Privação Divina, que tem nos dois sets de skills da Artemis, tanto do Brilho quanto do set de Caça. É uma skill que ela, assim, acho que no meu conceito, eu não vou devolpar ela, tá? Porque ela ficaria legal mesmo só no nível 4, mas você deve usar ela uma vez na luta, a menos que ela seja bufada futuramente, né? Atualmente ela, você usa tipo uma vez na luta e acabou. A diferença é que se você tiver com um level mais alto, você poderá usar talvez na rodada 2, na rodada 3, porque a Artemis ela não usa na rodada 1 e ela poderá ser controlada na rodada 1, e assim, pedindo que ela use a Privação Divina na rodada 2, rodada 3, enfim, né? Ela pode ser controlada a partir do momento que ela jogar na rodada 1. Como ela vai ser a primeira a jogar, né? Já que se alguém jogar antes dela, ela é imune a controle, então na rodada 2 em diante, ela sendo controlada, ela aí não poderá usar a Privação Divina. É uma skill legal, né? Ela causa um dano que no level 1, que deve ser a maioria dos jogadores free to play, deve ficar. 300% não é um dano tão legal assim, né? Um dano inferior a um hit do 1000, por exemplo. Na rodada 2 custará 2 de energia, na rodada 3 custará 4 de energia, e aí você já, assim, tem um limite de 6 de energia. Talvez você nem use essa skill aqui, dependendo do 7 ou da sua formação, beleza? O efeito dela é bem simples, simplesmente reseta o personagem naquela luta. Ele começa do jeito da rodada 1, sem buff, sem debuff. O efeito dela é bem simples, simplesmente reseta tudo que o personagem fez na luta. Sim, reseta tudo que o personagem fez durante a luta. E vocês vão ficar de cara aí, caso vocês nunca viram, como ela consegue flopar, inclusive, muitos personagens. E lógico, eu não testei com todos os cavaleiros, mas é pra que vocês peguem mais ou menos a vibe. E aqui também vou apresentar o Cauter. Sim, ela tem um Cauter. Então, bora lá pro compilado da live, beleza? Utilizando o nosso retroceder, né? Qual o nome desse skill aqui? Privação Divina no Xion. O que que acontece? Ele vai retirar o escudozinho e vai reativar novamente a proteção em todo mundo. Já vi que se a Artemis usar só a Privação Divina em Atena, em Hipnos e na própria Artemis mesmo, ela anula o plano. Mas vamos ver se ela vai anular aqui o nosso GM, se ela não for sugada, né? É bom que a gente vai saber também se ela vai poder reutilizar no mesmo alvo se for sugada. Então, se ela for sugada pelo GM, a gente sabe que ela vai entrar com o time aqui. Então, só ano que vem que ela usa novamente nessa partida. Finalmente, tentativa número 4. Sugou 5 vezes. Então, vamos lá ver o que que acontece. No GM. Lembrando que ele ainda pode retroceder, né? Se quer dizer, fazer a recirculação. Então, anula o campo dele também, né? Então, fechou. Aqui mostra o tourinho. Mas ali, ó, não tá mostrando quem que eu tô marcando, né? Que foi o outro buff aí do Aldebaran. Testando agora no Aldebaran, né? Já que ele é imune. Mas como o Mil também é imune e ainda ela consegue retroceder o Mil para o estado de lava, vamos ver se ela vai retroceder também o Aldebaran igual o Mil. Ele ainda se curou, né? Com aquele efeito que ele tem do seu bônus. Do seu balanceamento, né? Que ele recebeu. A deusa Atena, ela some quando ela tá no modo imortal. Isso vai acontecer também com o nosso Xion. Então, bora conferir. Virou lenda. Xion de Sapuri e Atena, eles perecem porque eles recuperam... Tipo assim, ficam com a vida normal que é zero. Aí eles perecem. Mas o Axeus, ao contrário do Xion e da Atena, tem aí sua vida. Vamos ver se ele vai reviver ou não, igual os outros dois, né? Não acredito que ele possa reviver. Mas, isso mesmo. Chegamos na rodada 7 pra gente matar uma outra curiosidade aqui referente ao Odisseus. Já que eu resetei as skills dele e ele vai ter direito a outro revive, vamos tentar eliminá-lo pela segunda vez agora. Lembrando que ele tá com um segredo aqui também e ela deve resetar o segredo do Odisseus. De novo o Sarababá. E o Odisseus revive novamente. É, não é bom usar a Artemis se ele tiver revivido ou não, hein? Não é bom usar a Artemis no Odisseus que já reviveu ou não, hein? Se ela retrocede também o Borboletão, ela deve retroceder também o Ikki Divino. Mas a gente vai pegar mais ou menos essa vibe e fazer dois testes. Já que, pra quem nunca viu, ela retira também, né, da trepadeira. Então vamos ver esses dois testes sendo efetivados agora. Voltou o Ikki, ele volta com os pontos de vida que ele transformou. Isso aí é bem show de bola. E a trepadeira bugou. Nós vamos testar agora o Daedalus, que buffou o Ikki Divino e debuffou a criança, beleza? Vamos ver se usar no Daedalus vai tirar também todos os buffs, né, e debuffs que ele aplica. E vamos ver também a animação da trepadeira, se vai ficar bem melhor agora também, né? Como vocês puderam ver, ficou um pouquinho estranho aqui, né? Mas vamos atacar aqui o Daedalus. O ataque dele não foi compartilhado. Então, beleza. É isso que acontece. E também todas as alterações de buff, debuff, que algum personagem aplica, também é cancelada pela Artemis. A Privação Divina retira da trepadeira, mas se a gente usar na própria Júnior, será que cancela a trepadeira inteira? Vamos conferir. Eu suponho que sim, né? Aí, uma ótima oportunidade, se tiver mais atacantes aí na frente, quiser socar aí um cano de gêmeos na frente da Júnior, sem a proteção da trepadeira, é uma boa jogada. Utilizando aqui no Hades, eu sei que o espectro todo será um perecido, e o Hades pode novamente ativar o contrato, tá certo? Da mesma forma que o Odysseus pode reviver duas vezes, acredito também que o Hades pode ativar duas vezes o contrato dele também, né? O contrato da SuiSkill 3. Próximo teste vai sendo o Shijima. O Shijima aplicou aqui os portões no meu Xion. Vamos ver se nós retrocedemos o Shijima. Ele também vai anular os portões do Shijima. Todos que ele aplicou, né? Óbvio que ele também vai receber aquela redução de energia, bônus de velocidade, imagino eu. O próximo teste nós vamos ativar aqui o contrato do Hades, né? E ver se a gente vai conseguir também aplicar, né? Habilitar essa skill aqui, depois que ele for resetado pela Artemis. E pela descrição do Odysseus, que eu já mostrei nesse vídeo, eu acredito que vai dar pra usar duas vezes. Pronto, ativou a primeira. Vamos conferir agora, depois do reset. Resetando aqui o contrato do Hades, vamos ver se ele vai poder utilizar outro contrato ali também. Depois de já ter aplicado aquele lá, que é o top, né? 100% de dano. No contrato na luta, e a skill dele pode ser reativada novamente. O próximo teste é pra ver se a Artemis, ela cancela as invocações dos adversários. Isaac, Io, MDM. Mas o nosso alvo aqui vai ser o Poseidon. Então, bora lá ver se vai ser cancelado. Hippie invocação, né? Então, se tiver algum método de invocação aí, Artemis também vai anular as invocações. Pela ciência, deixei aqui o Wish pra bufar aqui o Kiki, pro Kiki jogar primeiro. E vamos ver se a Artemis vai retroceder a energia gerada pelo Kiki. Eu nem tenho como imaginar essa resposta, mas vamos conferir agora se será retirado do oponente essas dores de energia adicional ou não. A energia não é retirada. Ô, nem eu quero anular a nossa inimiga Artemis com violência de Ares. Então, meu amigo, isso aí ela pode anular também. Então, vamos... Cara, ela tá acima da violência de Ares, tá? Eu sei que, sei lá, se é tio dela, né? É tio ou... É o que que é o Ares dela, hein? Eu não lembro qual que é o parentesco da Artemis com o Ares, mas ela tá com mais moral do que ele e retirou aí a intimidação que a violência de Ares aplica também na Artemis. Temos uma Artemis falsa no campo. Então, vamos aí usar a privação divina nessa Artemis falsa bufada pelo Lune, hein? Olha! Perdeu o dof do Lune e também destransformou. Ele poderá transformar novamente? Ele é persistente e vai transformar na Artemis novamente, né? Até que tirem a vida dele. E pra quem já não sabe, né? Então, vamos ativar o plano aqui da Artemis, né? Porque ela tem o seu plano também, que até agora eu não mostrei no vídeo. Mas sim, Artemis é cauta da própria Artemis, mais ou menos a vibe que é o Hypnos com Hypnos, né? E aqui quem sai na vantagem... Nesse quesito aqui, pelo que parece, ainda não sei. Se quem vai sair na vantagem é a Artemis que joga depois ou não. Mas tem como a Artemis que joga depois tirar o plano da outra Artemis, né? Então... Sei lá, isso vai depender muito das comps. Então, vamos para o próximo teste. Desta vez, vamos ver o que vai acontecer com o Lune, né? Eu imagino que o Lune vai voltar ao seu estado normal, vai tirar o buff do Kaaz aqui e também vai limpar as minhas queimaduras. Será que a Artemis terá todo esse poder? Vamos dar aquela conferida. Sumiu tudo. Está tudo limpinho e quem era imune não é imune mais. Ele ficou imune depois que ele voltou ao seu estado normal. O Mu está aqui com dano acumulado referente à sua muralha, mas como nós já vimos, eu acredito que a muralha dele vai ser... Levada para um limbo, igual foi o Xiong Sapuris e qualquer outro personagem que aplica também essas muralhas, essas defesas, deve perder a defesa. E o dano acumulado também vai embora e o mu não vai ficar brilhando mais. Então quem acumula dano, tipo Saga de Gêmeos também, vai perder tudo aí com o retroceder da privação divina da Athena. Que Athena, gente? Da Artemis. Então só para vocês verem mesmo, para ter certeza, mas eu acredito que ela vai anular também todos os bônus que o Shura recebe ou qualquer outro personagem que recebe bônus. Já que o Daedalus está nessa categoria de bônus também. Então anulado aí o bônus do Shura ou qualquer personagem que receba, como o Six Sagitário também, enfim. Aqui já está ficando previsível demais, mas eu vou testar aqui no Misty e a gente vai ver que o escudo de vento do Misty também deve ser retrocedido. E foi, foi. Então já está mais que óbvio que o Shun também vai retroceder, vai cancelar aí o seu controle contínuo. A menos que o Yoga Dourado transfira aqui para o Mu, que é o teste que eu quero mostrar para vocês. Isso daí. Yoga Dourado possivelmente será um Cauter, um pé no saco, podemos dizer assim, da Artemis. Que caso você queira proteger alguém, né, ah, você ativou o contrato do Hades, por exemplo. Então o Yoga Dourado lá para incomodar a Artemis e ela só vai poder usar novamente na rodada 6 a sua skill, né, 5, 6, sei lá. Então, Yoga Dourado, para quem gosta de utilizar ele, ele vai ser um cara que vai incomodar bastante a Artemis, viu? Então só para ficar uma coisa mais clara, né, para quem ainda tem aí alguma confusão referente a Artemis, é literalmente ela reseta o personagem como se fosse na rodada 1. Então vamos mostrar aqui o exemplo do Kano, que ele vai novamente invocar o seu fantasma e vai gerar novamente 3 de energia. E da mesma forma o Thanatos, tirando aí o zóio dele, que ele começa sem aplicar ninguém. E a barra de ira dele, que não reseta no zero, né, porque para quem não sabe, na descrição do próprio Thanatos, ele tem barra inicial de 30 de ira, né. Então ele já começa com 30 de ira e depois que ele explode, que aí ele fica com zero. Então por isso que enquanto a Artemis ela reseta, o Thanatos ela reseta e ele fica com uma barrinha extra aí. Então é isso, cabrinhos e amazonas, isso aí foi o compilado. O que você achou aí dessas curiosidades que ela oferece aí para a gameplay aqui do Sangsei Awakening? Se você ainda não me segue lá nas lives e gostaria de participar de alguma live minha, link na descrição. Não esqueça de deixar o meu lado para o canal com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Se você tem mais alguma curiosidade referente a Artemis, que eu não apresentei nesse vídeo, referente a sua skill, privação divina, deixe aí nos comentários que quem sabe futuramente eu posso citar aí algum vídeo da Artemis. Reforço também que isso aqui faz parte de três vídeos que eu irei falar sobre a Artemis, esse aqui focado na privação divina, os outros dois vídeos eu irei falar sobre os seus tipos de formações, né, tanto da formação brilho quanto da formação caça aqui também, serão em seguida aí os vídeos do fim de semana no canal. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, link nos cards se eu não tiver esquecido, senão só dá uma pesquisada aí sobre a Artemis no canal, beleza? Como ela é uma personagem que tem bastante conteúdo para ser apresentado, por isso eu estou separando em parques também, até trazer aquela reviewzinha completa de motivos para investir na Artemis que eu devo trazer futuramente assim que eu pegar a minha. De qualquer forma, agradeço a sua presença aqui nesse vídeo e no canal para mais vídeos, textos inseridos nos cards, esses aí na tela e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!